O comportamento de ondas eletromagnéticas é totalmente determinado pelas equações de Marx. Essas equações determinam também condições de contorno na superfície de interfase entre dois materiais. Hoje, vamos estudar justamente o comportamento de ondas eletromagnéticas na superfície de interfase entre dois materiais com propriedades diferentes. Em particular, vamos olhar nos dois casos diferentes. Um que envolve dois dielétricos, ou dielétrico e espaço vazio, e outro caso é um caso de condutor não perfeito e espaço vazio. Assim, nessa aula, vamos tratar problemas de reflexão e refração de luz na superfície de interfase entre dois dielétricos. Nessa parte, vamos derivar fórmulas de Fresnel, que representam relações entre amplitudes dos campos elétricos e magnéticos. Na segunda parte da aula, vamos analisar o comportamento de ondas eletromagnéticas entrando de um espaço vazio para um condutor não perfeito. Então, vamos agora passar para a primeira parte, que são ondas eletromagnéticas e indielétricos. Vamos considerar aqui dois meios homogêneos, tratados como meios contínuos, descritos por permissividade elétrica e permeabilidade magnética. Assim, aqui vamos denotar simbolicamente o meio 1 e meio 2. Eles diferem apenas por valores desses constantes materiais. A área de contato entre esses dois meios seja chamada aqui superfície da interfase. Vamos também precisar introduzir um vetor normal à superfície da interfase. Esse vetor sempre vai ser orientado apontando de meio 1 para um meio 2. E vamos escolher coordenadas cartesianas, x, y, z, de essa maneira que plano x, y corresponde com a superfície da interfase. Na sequência, vamos considerar uma feixe de luz, ou feixe associada com qualquer outra frequência de onda eletromagnética. Essa feixe de luz, entrando na superfície da interfase, vai se dividir em raio reflexivo e raio refratado. Assim, temos feixe de luz incidente dividindo-se em K1, que corresponde com o raio refletido, e K2 com o raio refratado. Vamos introduzir ângulos que caracterizam a inclinação dos feixes. Assim, θ0 é ângulo entre feixe de luz incidente. Esse ângulo é calculado com relação ao eixo óptico. Esse eixo é um eixo perpendicular à superfície da interfase. θ1 é ângulo entre vétor de onda K2 no meio 2 e eixo óptico. Esses ângulos se chamam respectivamente ângulo de incidência, ângulo de reflexão e ângulo de refração. Assim, o comportamento de luz ou qualquer onda eletromagnética é totalmente determinado pelo conjunto das equações de Maxwell e também como consequência por condições de contorno, que são consequências dessas equações. No material dielétrico, nós não temos correntes livres nem cargas livres. Portanto, as equações de Maxwell em questão são equações sem fontes. Aqui temos o conjunto de quatro equações de Maxwell sem fontes, com campo E, B, D e H. Essas equações implicam condições de contorno. São quatro condições que relacionam componente normal do vetor de deslocamento de dois lados da superfície da interfase, componente normal do campo magnético e componentes tangenciais do campo magnético H, da intensidade desse campo, e componente tangencial do campo elétrico E. Na ausência de cargas livres e correntes livres, temos continuidade de todas essas componentes. O vetor N, que é o vetor normal à superfície da interfase, corresponde nas nossas considerações com o vetor Z. Componente normal seja também anotada por DN ou BN. E componente tangencial vai ser anotada incluindo índice T. Assim, nosso ponto de partida sejam expressões para campo elétrico e magnético nas diferentes regiões. Assim, para fecha incidente, vamos ter campo elétrico que tem forma de um vetor de amplitude multiplicado por um fator exponencial, e utilizamos abordagem com campo auxiliar complexo. Campo H incidente é dado por K0 vezes E0, com esse fator N1 sobre N1, onde o fator exponencial pode ser retirado em evidência. A mesma coisa pode ser feita para feixe refletido. Nesse caso, temos E0 igual a 0,1 vezes fator exponencial. A única coisa que muda é o vetor de onda e a frequência. E também para feixe refletado, temos expressões trocando os números, os índices 1 por 2. No caso de dois primeiros vetores, como se trata do mesmo meio, temos índice de refração N1. Ou seja, todas as constantes que representam o meio têm o mesmo valor. No caso de segundo meio, índice de refração é anotado por N2 e permeabilidade magnética por N2. Em primeiro lugar, vamos analisar aqui relações entre ângulos de incidência, reflexão e refração. Essas relações podem ser tiradas das condições de contorno. Assim, condições de contorno no plano Z igual a zero, que é plano que corresponde com a superfície de interface. Tem essa forma, condição para campo elétrico. No lado esquerdo da equação, aparece combinação linear de feixe incidente e feixe refletida. Enquanto no lado direito, temos a componente refratada. A mesma coisa para campo magnético. Agora podemos substituir o fato que cada desses campos tem forma de amplitude vezes fator exponencial. E, obviamente, temos que ter igualdade dessas componentes. E essa igualdade deve ocorrer em todos os pontos de superfície de interface. Ou seja, independente de vetor R. Essas condições podem ser satisfeitas pela escolha adequada de parâmetros livres da nossa solução. Entre esses parâmetros livres, temos, por exemplo, amplitudes dos campos refletidos e refratados. Mas, infelizmente, o número desses parâmetros é infinito. Enquanto o número de pontos na superfície é infinito. As equações sejam satisfeitas quando existe igualdade de fatores exponenciais. Daí podemos concluir que os argumentos que aparecem nesses fatores exponenciais devem ser iguais. Mas, agora, como essa expressão deve ser satisfeita para qualquer R, então, em particular, para R igual a zero, ela implica que ômega zero T é igual a ômega 1 T igual a ômega 2 T. Por essa razão, podemos concluir que todas as frequências da feixe incidente refletida e refratada devem ser iguais. Vamos anotar essa frequência por ômega. Agora, se a gente olhar de novo nessa condição, e agora cortar esses fatores que são iguais, temos daqui uma relação entre produtos escalares que envolvem o vetor R, vetor da posição na superfície da interface. Esse vetor R é um vetor com origem aqui no centro, e ele percorre todo o plano, toda a superfície da interface. Ou seja, ele tem componente X e Y. O componente Z, por definição, é nula. Essa é a forma do nosso vetor. E também vamos assumir que K0Y, componente na direção de Y, de vetor de onda da feixe incidente é nula. Isso é associado com a escolha do nosso referencial. Se ela não for nula, então eu sempre posso girar as coordenadas cartesianas de tal maneira que nas novas coordenadas cartesianas essa componente é nula. Assim, essa escolha não constitui nenhuma limitação para a generalidade das considerações. Todos esses produtos escalares podem ser escritas dessa forma. Então, aqui temos K0R, K0X, K1R e K2R. Assim, como nós assumimos que K0Y é zero, esse termo vai embora. Essas condições devem ser satisfeitas para qualquer X, Y e zero. Isso significa que devemos comparar componentes dos vetores de onda associados com diferentes coordenadas. Desse modo, se essa expressão for zero, eu necessariamente preciso que é K1Y e K2Y também são números. Das outras componentes, eu posso concluir que K0X é igual a K1X. K0Z é igual a K1Z e assim por diante. Ainda dessa condição podemos ver que os vetores de onda, todos os três vetores de onda pertenecem ao mesmo plano e esse plano é chamado plano de incidência. Ou seja, por fato que K0Y é zero, temos que K1Y é zero e K2Y é zero, isso significa que esses três vetores ficam no mesmo plano. Os componentes K0X, K1X, K2X podem ser escritas em forma de módulo de vetor K0, K1 e K2 e projeção desse vetor na superfície de interface realizada pela função um cosseno. Os ángulos que K0 forma com o plano de, com superfície de interface são ángulos dados por pi sobre 2 menos θ0, pi sobre 2 menos θ1, pi sobre 2 menos θ2. Agora, isso pode ser também escrito como K0 vezes seno θ0, K1 vezes seno θ1 é igual a K2 vezes seno θ2. Agora, os valores absolutos de K0, K1 e K2 podem ser relacionados utilizando a relação da dispersão. Ou seja, ω sobre C deve ser K0 sobre índice de refração no primeiro meio. A mesma coisa, K1 sobre índice de refração no primeiro meio e K2 sobre índice de refração no segundo meio. Essas são relações de dispersão para cada dessas fechas de luz. Assim, comparando essa igualdade, levando em conta que K0 e K1 são vetores no mesmo meio, temos que K0 deve ser igual a K1. Por outro lado, vetores K0 e K2 ficam nos meios diferentes. Ou seja, relação entre valor absoluto de K2 e K0 é dado pela razão de coeficientes da refração. Agora vamos comparar ângulos de incidência, reflexão e refração. em primeiro lugar, podemos ver que a igualdade de número de onda associada com onda incidente e onda refletida implica igualdade de senos. Por essa razão, ângulo de incidência é igual ângulo de reflexão. Segunda relação, temos que K2 é igual N2 sobre N1 K0. Substituindo no lugar de K2 essa expressão e dividindo por K0, temos relação que envolve índices de refração e ângulo de incidência e ângulo de refração. Essa relação é conhecida como lei de Snell. podemos calcular daqui explicitamente ângulo de refração e ela é dada por arcseno desse argumento. Agora, N1 pode ser maior que N2 ou menor que N2 dependendo da situação física que está considerada. Por exemplo, índice de refração de vidro é maior que índice de refração do ar. Assim, se onda entra de ar para o vidro, N2 é maior que N1. Ou seja, essa razão seria menor que 1. E o contrário, se a luz entra de vidro para ar, o segundo índice é menor do que o primeiro. é menor do que o índice da refração do segundo. meio, ou seja, caso de passar luz de ar para o vidro, nesse caso, o ángulo de refração tem interpretação geométrica para qualquer valor de ángulo de incidência. No caso contrário, quando o primeiro meio tem índice de refração maior do que o segundo, seria, no nosso exemplo, passagem da luz de vidro para ar, existe um ângulo crítico. Esse ângulo crítico é tal que quando o ângulo de incidência ultrapassa esse valor crítico, a expressão para θ0 perde seu significado geométrico. Nesse caso, podemos ver que cosθ2, dado como essa raiz, toma valores imaginários porque essa expressão fica negativa. ou seja, nesse caso, nós não podemos atribuir significado geométrico ao ângulo de refração. Aqui, nesse desenho, temos relação entre ângulo de incidência θ0 e ângulo de refração. No caso de incidência com n1 menos que n2, temos relação para qualquer θ0 e, no caso, quando n1 é maior que n2, essa relação existe até atingir um valor crítico que é o valor de ângulo de incidência. Para resolver o problema de comportamento de luz na superfície da interface, precisamos ainda levar em conta qual é o comportamento das amplitudes associadas com feixe e incidente refletida e refratada. Vamos começar isso relacionando campo H com campo E. Relação constitutiva que relaciona campo H com BESA, onde Mi é uma permeabilidade magnética e relações que prosseguem da lei de Faraday e lei de Amper Maxwell são relações algebricas que têm essa forma. Se agora dividir a primeira expressão por Mi, vamos ter relação entre H e E e na segunda relação podemos B substituir por Mi H. H. Agora podemos observar que nessas relações aparece uma combinação característica índice da refração dividido por Mi. Essa combinação vamos anotar usando letra Z maiúsculo e vamos chamar ela impedância. Assim, relação entre H e E pode ser dada como 1 sobre Z K vezes E onde Z é definido como Mi sobre N e como menos Z K vezes H. Ainda podemos ver qual é a relação entre magnitudes absolutas do campo eléctrico e magnético por exemplo tomando produto escalar de campo eléctrico com ele mesmo levando em conta que K vezes H é zero porque ondas eletromagnéticas são ondas transversais temos daqui Z quadrado H quadrado ou seja o valor absoluto de E é proporcional ao valor absoluto de H e Z aparece como coeficiente de proporcionalidade nossa análise vai ser realizada dividindo o problema em dois subproblemas eu sempre posso decompor campo eletromagnético em componentes justamente porque existe princípio de superposição assim eu vou dividir uma feixe de luz incidente arbitrária em parte polarizada com vetor de polarização na direção perpendicular ao plano de incidência ou com vetor de polarização que permanece no plano de incidência e vou analisar esses dois casos separadamente assim temos campo elétrico pode ser decomposto como parte perpendicular ao plano de incidência e parte paralela e a mesma coisa com campo H essa polarização onde campo elétrico é perpendicular ao plano de incidência vamos chamar polarização S enquanto a segunda polarização vai ser chamada polarização P ondas ondas do primeiro tipo vamos chamar ondas transversais elétricas e ondas com polarização P vamos chamar transversais magnéticas justamente porque quando campo elétrico é paralelo ao plano de incidência campo magnético é perpendicular ao plano de incidência as relações entre amplitudes foram derivadas por Fresnel e nós vamos aqui fazer análise que vai permitir derivar essas relações o nosso estudo de relações entre amplitudes dos campos em meio um e meio dois seja dado considerando o caso de ondas transversais elétricas com campo elétrico perpendicular ao plano de incidência o campo elétrico de onda incidente é desenhado aqui então por definição esse campo tem direção de vetor Y agora nós vamos assumir que os dois outros campos campo E1 e E2 tem a mesma direção ou seja eles também são perpendiculares ao plano de incidência para determinar valores dessas amplitudes vamos precisar escrever relações entre componentes dos campos nos dois lados da superfície da interface então primeira condição é continuidade de componente tangencial do campo elétrico na superfície da interface E0 mais E1 representa a intensidade total do campo elétrico ao se aproximar a superfície da interface por lado de meio 1 enquanto E2 representa a intensidade total do campo elétrico ao se aproximar a superfície da interface por lado de meio 2 o produto vetorial com o vetor N deixa só componente tangencial a esse campo então é uma relação entre componentes tangenciais essa relação diz que a componente tangencial deve ser contínua temos também relação entre componentes tangenciais do campo magnético desse modo a expressão K2 vezes Y E2 dividido por Z2 representa campo H no meio 2 na vizinhança da superfície da interface essa equação já foi multiplicada por Z1 então essa expressão dividida por Z1 representa a intensidade do campo H da interface incidente e essa representa a intensidade do campo H quando dividida por Z1 da interface refletida ainda quero anotar que aqui nessas fórmulas todos vetores de onda K0 K1 e K2 já foram normalizados e as amplitudes desses vetores foram inclusas nas impedâncias para dar continuidade no nosso estudo vamos observar aqui temos produtos vetoriais duplos cada desses produtos tem essa estrutura podemos aqui utilizar uma identidade vetorial assim N vezes KA vezes Y pode ser escrito como vetor KA multiplicado por produto escalar entre N e Y e vetor Y multiplicado por produto escalar entre N e KA como N tem direção de versor Z ela é perpendicular a Y portanto essa parte dá zero e como resultado temos essa expressão assim no lugar de cada desses produtos vetoriais pode ser substituída a expressão adequada da primeira equação podemos concluir que intensidade E1 mais E0 é igual a E2 ou equivalente temos essa expressão da segunda todas as expressões estão na frente de versor Y assim temos relação entre essa expressão mais essa é igual à expressão que é proporcional a Y zero aí chegamos num sistema de duas equações lineares para dois variáveis variáveis são E1 e E2 e E0 aqui é conhecido assim podemos resolver esse sistema a solução é simples então E1 é dado como essa expressão vezes E0 e E2 é dado como essa expressão vezes E0 na sequência podemos eliminar esses produtos escalares em termos de ángulos de incidência e ángulo de refração o ângulo de reflexão é exatamente igual ângulo de incidência cada dos vetores K0 K1 e K2 possui decomposição nos versores X e Z componente Y não existe porque todos os três vetores permanecem a plano de incidência assim como N é igual a Z multiplicando essas expressões com N vamos resgatar os valores dos cossenos dos ângulos aqui A razão Z1 sobre Z2 também pode ser expressada em termos de ângulos de incidência e ângulos de refração agora no caso quando N1 é menor que N0 ângulo de refração existe para todos os valores de ângulo de incidência e no caso de N1 maior que N2 esse ângulo tem sentido geométrico somente no caso quando θ0 é menor que θ crítico assim substituindo essas fórmulas podemos escrever essas expressões na forma de tangentes de respectivos ângulos θ0 θ2 e ainda no caso de valores iguais de permeabilidades magnéticas vamos ter cancelamento dessas permeabilidades e assim ainda podemos simplificar essa fórmula utilizando identidades entre funções trigonométricas que permite escrever essa razão como razão de senos de diferença θ2 menos θ0 e soma θ2 mais θ0 no caso de e2 sobre e0 temos essa relação e ela ainda pode ser simplificada para valores iguais mi1 e mi2 a essa expressão agora vamos desenhar essas expressões em função de ângulo de incidência θ0 aqui temos duas curvas que correspondem com n1 menor que n2 e n1 maior que n2 essa é a razão no caso de campo elétrico perpendicular ao plano de incidência no caso da segunda razão e2 sobre e0 temos essas duas curvas ao analisar essas curvas podemos ver seguinte coisa quando n1 é menor que n2 a curva existe para todos os valores de ângulo de incidência ela também mostra que a razão entre esses vetores de amplitude é negativa isso significa que o raio refletido muda a fase com relação ao raio incidente essa mudança de fase pode ser concluída absorvendo sinal menos na forma de exponencial e pi e assim incluindo esse sinal menos na fase de onda no caso de raio refletido numa situação quando n1 é maior a n2 não tem mudança de fase no entanto essa curva existe somente numa região de ângulo de incidência entre θ0 e valor crítico θ0 no caso da segunda razão onde temos intensidade do campo elétrico associada com onda transmitida ao segundo meio essa função é parecida com função no primeiro caso no entanto agora ela tem valor positivo ou seja a fase de onda refletada é a mesma que a fase da onda incidente no caso de raio refletado essa curva é dada numa região dada pelos valores de parâmetros parâmetro de ângulo de incidência entre θ0 e valor crítico θ0 podemos ainda olhar na incidência normal no caso mais geral incidência normal é quando ângulo θ0 é igual a 0 também ângulo θ2 nesse caso é igual a 0 substituindo θ0 e θ2 igual a 0 e substituindo também expressões para impedâncias chegamos nessa expressão e a mesma coisa para E2 o segundo caso particular é o caso de campo elétrico paralelo ao plano de incidência nesse caso campo magnético é perpendicular ao plano de incidência vamos assumir que todos os três campos H0 H1 e H2 tem direção de versor Y campo elétrico é relacionado com o campo H pela relação algébrica que é uma consequência das equações de Maxwell o versor K aparece aqui em lugar de vetor K o valor absoluto desse vetor foi incluído na definição de impedância nesse desenho apresentamos a situação a ser considerada as relações entre campos elétrico e magnético na superfície de interface são dadas através das condições de contorno nesse sentido componente tangencial do campo elétrico deve ser contínua a soma E0 e E1 representa a intensidade total do campo elétrico ao se aproximar à superfície de interface por lado de meio 1 enquanto E2 representa a intensidade total do campo elétrico ao se aproximar à superfície de interface por lado de meio 2 substituindo no lugar desses vetores a relação entre E K e Z temos a seguinte equação segunda equação é a equação que representa a continuidade do componente tangencial do campo magnético cada dessas expressões pode ser substituída por produto escalar NK vezes versor Y do mesmo modo que foi feito no caso anterior ainda vamos observar que produto escalar entre NK1 é igual menos NK0 justamente porque K1 é um vetor que preserva sua componente na direção X e reflete sua componente na direção Z da segunda equação podemos concluir que os dois termos tal no lado esquerdo como no lado direito são proporcionais ao mesmo vetor portanto ela vai fornecer relação entre H0 mais H1 é igual H2 da primeira equação podemos obter relações entre componentes do campo elétrico utilizando a relação de proporcionalidade entre E e H envolvendo impedância desse modo temos uma equação que envolve componentes do campo elétrico e produtos escalares entre versor N e versores K0 e K2 a segunda equação fornece relação entre intensidades do campo elétrico e impedâncias na sequência vamos resolver esse sistema de equações a resolução é simples porque é um sistema linear de duas variáveis e temos solução escrita como razões entre intensidade do campo elétrico da onda refletida e onda incidente onda refratada e onda incidente cada dessas expressões pode ser parametrizada em termos de ângulos θ0 e θ2 quando esses ângulos em particular θ2 fazem sentido geométrico vamos utilizar exatamente as mesmas relações que foram utilizadas no caso anterior assim E1 sobre E0 é dado em termos de cossenos e impedâncias e E2 sobre E0 é dado em termos de cossenos e impedâncias as impedâncias podem ser também eliminadas utilizando essa relação que prossegue da lei de Snell e no caso quando B1 é igual a B2 temos uma simples relação entre senos cada dessas diferenças pode ser substituída por produto entre seno e coseno os fatores dois cancelam e aqui podemos observar que esse seno com esse coseno pode ser substituído por função tangente e a mesma coisa para outro seno e coseno no caso de E2 sobre E0 temos a seguinte expressão que também pode no caso Mi2 igual a Mi1 simplificar essas relações agora vamos analisar os gráficos dessas funções o primeiro gráfico representa a razão entre tangente de diferença de ângulo sobre tangente de soma de ângulo temos duas curvas a curva preta representa a situação quando o índice de refração N1 é menor que o índice de refração N2 e a curva vermelha corresponde com a situação onde o índice de refração N1 é maior do índice N2 e também temos os desenhos respectivos a situação a razão de E2 sobre E0 a primeira coisa que pode ser observada desses desenhos é o fato que no caso por exemplo dessa curva preta temos situação onde ocorre mudança de sinal da função como ocorre a mudança de sinal a função passa por 0 num certo ponto isso significa que a razão E0 1 sobre E0 desaparece para um valor particular de ângulo de incidência ou seja nesse caso para esse valor particular de ângulo de incidência não existe onda refletida esse ângulo é chamado ângulo de bruster e ele é dado pela condição que é teta de bruster mais teta zero é igual que sobre 2 nesse caso o tangente do denominador aproxima-se a infinito o que causa que essa razão vai para zero queremos determinar esse ângulo através dos parâmetros que caracterizam meios contínuos assim da lei de Snell temos que N1 vezes seno desse particular ângulo de incidência é igual N2 vezes seno teta 2 mas agora podemos eliminar teta 2 utilizando essa relação e na sequência utilizamos a expressão para seno de diferença de ângulos agora podemos calcular a razão dessas quantidades e escrevê-las em termos de tangente ou seja tangente de ângulo de Brewster é determinado pela razão dos índices de refração uma fecha uma fecha de luz genérica contém campo elétrico na direção paralela e perpendicular ao plano de incidência se agora essa fecha de luz formar ângulo teta de Brewster com eixo óptico então a onda refletida vai conter componente polarizada componente que possui campo elétrico perpendicular ao plano de incidência é fácil se convencer sobre isso se a gente olhar numa superfície que reflete luz com ângulo de Brewster e utilizar uma espécie de filtro polarizador podemos ver que o reflexo totalmente desaparece ou seja isso prova que a luz refletida tem componente polarizada as fórmulas de Fresnel representam razões entre amplitudes da onda incidente e onda refletida ou amplitude da onda incidente ou onda refratada o problema que encontramos era problema no caso quando o índice de refração n1 do primeiro meio era maior que o índice da refração n2 nesse caso encontramos que quando ângulo teta zero é maior do que um certo ângulo crítico o ângulo de refração perde sentido geométrico perde sua interpretação geométrica para contornar esse problema queremos encontrar fórmulas de Fresnel no caso quando teta zero é maior que ângulo crítico isso requer uma reparametrização utilizando utilizando outro parâmetro que próprio ângulo de refração assim vamos de novo tomar vetores Ka que permanecem no plano de incidência assumindo que Ka y é zero componente z de todos esses vetores é componente normal e componente x desses vetores é uma componente tangencial ou seja cada desses vetores podemos decompor na componente tangencial e componente normal utilizando essa base x n assim temos produtos escalares entre a entre vetores Ka e versor x esses produtos escalares são dados em termos de ângulos aqui nós queremos escrever componentes de vetor k2 componente tangencial e componente normal como função de ângulo de incidência θ0 de tal maneira que expressões sejam válidas para qualquer valor de θ0 como componentes tangenciais são contínuas na superfície de interface temos relação que envolve amplitudes dos vetores e senos dos ângulos essas expressões representam componente tangencial de vetor zero k0 componente tangencial de k1 e componente tangencial de k2 daqui vamos extrair componente tangencial de vetor k2 como função de θ0 componentes normais obedecem a seguinte relação componente k1 é igual menos k0 n porque o vetor se reflete componente k2 normal ao quadrado pode ser escrita como k2 ao quadrado menos quadrado da componente tangencial agora utilizando a igualdade entre componente k2 tangencial e k0 tangencial podemos substituir essa componente por componente k0 tangencial e na sequência substituir k0 tangencial por k0 seno θ0 o que leva essa expressão temos também e na sequência eliminamos k0 2 utilizando a relação da dispersão assim substituindo no lugar de k0 temos uma expressão que representa quadrado de componente normal de vetor k2 como quadrado de vetor k2 vezes uma função que depende de propriedades dos materiais e ângulo de incidência essas duas fórmulas para componente tangencial do vetor k2 e componente normal de vetor k2 são válidas para qualquer valor de ângulo θ0 e qualquer valor da razão de coeficientes dos índices da refração agora se a gente realmente decidir substituir k2t por ângulo de refração a gente vai ter fórmula que relaciona seno θ2 seno θ0 e índices da refração que é simplesmente a lei de Snell e no lugar de k2n ao quadrado precisamos substituir a relação k2 com seno θ2 o que leva à expressão para coseno quadrado de θ2 em função de seno quadrado θ0 e razão dos índices da refração ou seja θ2 nessa fórmula pode ou pode não ter interpretação geométrica no entanto o lado direito existe para qualquer que faz sentido para qualquer valor de ângulo θ0 ele simplesmente pode ser ou positivo ou negativo agora vamos olhar uma questão de campos elétricos os campos elétricos E0 e E2 tem essa forma onde r é um vetor no plano de incidência agora substituímos esse vetor no lugar aqui e aqui e temos expressões que envolvem esses produtos escalares k2x é nada mais do que componente tangencial do vetor k2 e ela é igual também como igual a valor de k0 tangencial assim temos expressões para e0 e e2 em função de ângulo de incidência e no lugar onde temos k2z vamos deixar esse k2z escrito na forma genérica sem introduzir o ângulo de refração o problema ocorre justamente quando essa quantidade se torna negativa nesse caso nós não podemos dar interpretação geométrica para teta 2 assim vamos assumir agora que teta 0 é maior do que teta crítico e essa quantidade é negativa portanto é conveniente introduzir outra quantidade que é positiva que é dada como menos k2n ao quadrado assim essa quantidade é dada por essa expressão a razão de n2 sobre n1 representa seno de ângulo crítico portanto ela pode ser substituída aqui por esse seno quando teta 0 é menor que teta crítico e se aproxima a esse valor teta 2 cresce aproximando-se a ângulo pi sobre 2 agora quando teta 0 é maior que teta crítico nós não temos interpretação geométrica de ângulo teta 2 ou seja nesse caso é melhor parametrizar k2z utilizando esse parâmetro s quadrado que acabamos de introduzir tomando raiz quadrada podemos expressar k2z como mais menos i vezes s e assim s podemos definir como raiz quadrada dessa quantidade ou seja s aqui é um número real positivo se agora substituir essa expressão no exponencial que aparece no campo e2 vamos ter exponencial mais menos s z no entanto o sinal mais precisamos rejeitar justamente por causa que esse campo crescia infinitamente com z isso não é comportamento físico o comportamento físico é quando essa função vai para zero ao entrar cada vez mais fundo na direção do segundo meio assim campo elétrico e2 possui uma parte oscilatória e ik zero x seno teta zero menos omega t e também possui parte exponencial que vai para zero ao se afastar do plano que representa a superfície de interface o parâmetro s tem dimensão de inversa de comprimento é conveniente introduzir um parâmetro que tem dimensão de comprimento e é dado em unidades de comprimento de onda desse modo podemos substituir número de onda por comprimento de onda e definir novo parâmetro que é inversa de s assim temos uma quantidade que representa a profundidade na qual a solução S2 é ainda relevante se se aprofundar dentro do material do segundo meio vamos ter esse termo indo drasticamente para zero e a onda representada por componente E2 desaparece assim delta vai ser dada como uma profundidade característica proporcional ao comprimento de onda em segundo meio dividido por um número associado com parâmetro de ângulo de incidência e razão entre índices de refração ainda vamos olhar na questão de velocidade da fase assim fase dessa onda é dada por K0X seno teta zero menos ômega t temos uma fórmula geral para velocidade da fase e ela relaciona velocidade da fase com derivada temporal da fase e módulo de gradiente dessa quantidade assim calculando essa derivada temos com esse menos temos ômega e gradiente de psi é K0 seno teta zero utilizando relação de dispersão podemos substituir ômega sobre K0 por C sobre N1 e dividindo ainda sobre N2 numerador e denominador podemos formar aqui uma expressão que representa ângulo crítico assim temos de denominador temos seno teta crítico sobre seno teta zero e de numerador temos velocidade V2 ou seja essa velocidade de fase é menor que velocidade V2 justamente por presença por causa de presença desse fator isso significa que velocidade de fase não corresponde com velocidade da fase prevista para onda plana que seria nesse caso V2 essa velocidade da fase depende de propriedades de dois meios porque os dois meios são necessários para definir ângulo crítico enquanto velocidade da fase de onda plana depende apenas de propriedades de um único meio em qual essa onda se propaga também olhando nessa fórmula podemos claramente ver que isso não pode ser onda plana justamente por presença por causa de presença desse fator evanescente agora vamos ver a razão entre a amplitude E1 sobre E0 no caso de incidência de onda polarizada com polarização com vetor de campo elétrico perpendicular ao plano de incidência e com vetor de campo elétrico paralelo ao plano de incidência e justamente estamos interessados em caso θ0 maior que θc o ângulo que em θ2 ou melhor cosseno de θ2 pode ser formalmente substituído por a expressão IS sobre K2 assim a expressão que representava razão das amplitudes do campo elétrico vai ter substituição de cosseno de θ2 por essa quantidade só pode ser na sequência organizada dessa maneira dividindo por cosseno θ0 numerador e denominador e podemos também introduzir tangente de uma quantidade phi perpendicular definido como essa razão substituindo z1 sobre z2 por essa razão vamos ter a quantidade que é 1 mais i tangente phi perpendicular dividido por 1 menos i tangente phi perpendicular na sequência pode ser elaborado como seno cosseno phi perpendicular mais seno phi perpendicular dividido por complexo conjugado de L onde reconhecemos fórmulas de Euler e assim temos E 2i phi perpendicular se a gente repetir esse procedimento para E1 sobre E0 no caso quando o campo elétrico é paralelo ao plano de incidência vamos ter essa expressão onde tangente de phi paralelo é definido da mesma maneira como tangente de phi perpendicular ou seja os dois casos nos dois casos podemos ver que módulo dessa quantidade é igual 1 isso significa que as magnitudes das duas ondas incidente e refletida são iguais assim podemos concluir que ocorre reflexão interna total aqui podemos ver situação quando meio N1 é maior que N2 N1 aqui representa água e N2 representa ar num certo ângulo a fleixa da luz sofre uma reflexão total interna e reflexão da superfície da interfaz tão que go a Se inscreva no canal Ainda podemos ver na questão de energia de onda refletida e refratada. O fluxo de energia é dado pela média temporal de vetor de pointing. Usando relação entre vetores E e B e medias, podemos chegar na expressão que representa a média temporal de vetor de pointing como quadrado de módulo de vetor E multiplicado por alguns fatores, onde Z é a impedância. Assim, no caso quando θ1 é igual a θ0, que é justamente o ângulo de incidência igual ao ângulo de refração, temos K0, componente normal de fluxo de energia, projeção de S, média temporal, na direção N, e componente tangencial é a diferença entre fluxo total e essa quantidade. Agora, o coeficiente de reflexão é dado pela razão do componente normal de fluxo de energia refletida pela componente normal de fluxo de energia incidente. Se a gente substituir as fórmulas daqui, vamos ver que esse coeficiente de reflexão pode ser escrito como razão dos quadrados de amplitudes do campo elétrico E1 e E0. Se agora olhar no coeficiente de transmissão que é dado pelo fluxo, componente normal de fluxo de energia associado com onda no meio 2 e componente normal de fluxo de energia associado com onda incidente, temos não apenas a razão de quadrados de intensidades do campo elétrico, mas também temos esse fator aqui na frente. Se a gente somar essas duas fórmulas, vamos ver que elas dão 1, o que representa que a energia total no sistema é conservada. No caso de campo elétrico perpendicular ao plano de incidência, temos coeficiente de reflexão que é dado pela essa expressão e coeficiente de transmissão e coeficiente de transmissão que é dada pela essa expressão. E componente que representa campo magnético perpendicular ao plano de incidência, portanto, campo elétrico paralelo ao plano de incidência, tem coeficiente de reflexão que é dado pela essa fórmula e coeficiente de refração e coeficiente de transmissão que é dado pela essa expressão. Agora a gente pode desenhar essas expressões. Nesses desenhos podemos ver a seguinte coisa. No caso, quando o primeiro meio tem coeficiente, então tem índice de refração menor que o índice de refração do segundo meio, os coeficientes da reflexão tendem para o valor 1 quando o ângulo de incidência é igual a pi sobre 2. e para esse valor coeficiente de transmissão se aproximam a zero. Podemos também ver que coeficiente de reflexão de componente paralela ao campo, ao plano de incidência tem um mínimo local em qual ela toma valor zero e esse mínimo local corresponde com o ângulo de brúster. Nesse caso, o coeficiente de transmissão da parte paralela atinge o valor 1. Agora, se a gente olhar no caso N1 maior que N2, também podemos observar o ângulo de brúster. No entanto, vamos também ver que existe um certo ângulo crítico e, nesse caso, o coeficiente de reflexão tende a 1 nesse ângulo crítico e depois se mantém constante no valor 1 enquanto o coeficiente da transmissão cai para zero e mantém-se igual a zero para todos os valores que está a zero acima do ângulo crítico. No caso de incidência normal, ainda podemos escrever que o coeficiente de reflexão normal é dado por essa fórmula, o que é representado por esse valor e o coeficiente de transmissão é dado por essa expressão que representa esses valores. Ou seja, esse coeficiente de transmissão e reflexão estabelecem os valores em quais começam essas curvas. Agora vamos considerar a questão de ondas eletromagnéticas em condutores não perfeitos. A solução ondulatória, nesse caso, não foi ainda determinada. O que nós vamos precisar é dar uma olhada no conjunto das equações de Maxwell e ver se elas prevêem alguma solução ondulatória. Assim, vamos considerar considerar equações de Maxwell com três relações constitutivas. As primeiras duas relações constitutivas representam propriedades dielétricas e propriedades magnéticas do meio. Agora vamos incluir terceira relação constitutiva que leva em conta o fato que o meio material possui condutividade elétrica. vamos assumir que não existem cargas livres no meio, apenas temos correntes livres relacionadas com a intensidade do campo elétrico no meio. Ao construir nossas soluções, nós não vamos assumir nada particular sobre essa solução. A única coisa que vamos considerar aqui é que nós queremos uma solução tipo onda que se propaga em uma dimensão. Ou seja, o campo elétrico dessa solução deve depender de tempo e da terceira coordenada e não depender de duas outras coordenadas x1 e x2. Desse modo, a divergente do campo elétrico que é dada por essa expressão vai se reduzir à quantidade que tem apenas terceira derivada espacial porque o campo elétrico não depende de x1 e x2. A mesma coisa para a rotacional que vai se reduzir à expressão que envolve somente derivada por relação a x3. Assim, as equações de Maxwell reduzem-se às seguintes expressões. Lei de Gauss para campo elétrico tem essa forma. equação de Amper Maxwell tem essa forma. Ela agora inclui também um termo que é proporcional ao campo elétrico. Esse termo aparece justamente por causa da terceira relação constitutiva. Lei de Gauss é similar com a lei de Gauss para campo elétrico e lei de Faraday resulta em essa expressão. Agora vamos derivar algumas relações que são consequências dessas equações de Maxwell. Se a gente multiplicar por versor E3 e essa constante vamos ver que o primeiro termo desaparece por causa da ortogonalidade entre esse termo e E3 e assim ficamos com produto escalar desse termo com E3 e produto escalar E com E3. Vamos multiplicar também por diferencial de T. A segunda equação vai ser multiplicada por diferencial de 3 e vamos somar essas duas equações. Isso resulta em uma expressão que envolve derivadas parciais de E multiplicadas por diferenciais. Ou seja, como o campo elétrico pode depender apenas dessas duas coordenadas T e X3 isso é uma diferença total de E. Assim podemos reescrever essa expressão como quantidade de E de T mais 4 pi sigma sobre epsilon E multiplicada por E3 e por diferencial de T. Isso fornece uma equação diferencial à componente paralela do campo elétrico à versor E3. A quantidade que aparece aqui tem dimensão de 1 sobre segundo é inversa de tempo e portanto vamos introduzir um parâmetro tal com dimensão de tempo. Agora podemos fazer as mesmas manipulações com segunda e terceira equação e somando temos expressão que tem essa forma. Como agora não tem termo proporcional a campo magnético ficamos somente com a equação db paralelo de T igual a 0. E agora podemos olhar nas soluções. a primeira equação tem solução exponencial que depende da condição inicial no tempo T igual a 0 e ela depende de fator exponencial E menos T sobre tal. A solução da segunda equação é uma constante. Agora vamos essas quantidades podem formar onda eletromagnética. Não, porque não existe uma solução ondulatória com campo magnético constante. Assim é uma solução dentro do material, no entanto isso não é solução ondulatória. Assim apesar que nós em princípio permitimos que existe componente paralela da solução ondulatória essa componente foi eliminada pelo fato que equações de Maxwell não permitem para B variar no interior do condutor. Apenas é permitida a solução constante. Sim podemos concluir que onda eletromagnética no condutor ou fora deve ter apenas componentes perpendiculares dos campos. Componentes paralelas não são permitidos. Agora vamos olhar na questão da relação de dispersão. Fazendo as manipulações com equações de Maxwell tomando rotacional de lei de Amper Maxwell ou rotacional de lei de Parada substituindo das outras equações podemos eliminar campo B ou eliminar campo E e chegar a uma expressão que envolve somente campo E ou campo B. Essa expressão tem forma de um operador diferencial atuando sobre o campo elétrico e um operador diferencial atuando sobre o campo magnético. No caso de ondas em meios dielétricos ou no espaço vazio esse L foi considerado como foi reconhecido como operador de D'Alembert. Nesse caso particular temos parte do operador de D'Alembert que é formado por esse operador Nabla e essa quantidade mas também temos um termo que envolve primeira derivada temporal. Esse é um termo dissipativo. A relação de dispersão vai ser obtida assumindo a forma de campo elétrico como E0 vezes exponencial e B0 vezes exponencial no lugar de K inserimos uma constante K e essa constante em princípio pode ser constante complexa. O operador L atuando sobre esse exponencial gera uma expressão que tem essa forma essa equação diferencial é zero quando essa expressão é zero. Isso é possível para qualquer T e R quando a quantidade que multiplica a exponencial se anula. Daqui temos uma expressão para K par quadrado que é igual a essa quantidade ou seja essa quantidade é um número complexo. podemos escrever esse K quadrado como parte real e imaginária dela. Agora a própria K podemos também escrever como parte real e imaginária dela onde K e S são dois números reais. Assim tomando o quadrado de K temos K quadrado menos S quadrado mais I 2 K S onde reconhecemos parte real e comparamos essa parte real com parte real de K quadrado calculado a partir dessa relação de dispersão e a mesma coisa para a parte imaginária. Desse modo temos duas equações para duas variáveis. Nós podemos resolver essas equações agora. Em primeiro lugar podemos ver que S pode ser eliminado pelo K e assim pode ser substituído na primeira equação ou o contrário. Isso me permite ter duas equações que dependem de uma única variável. Então nossas variáveis aqui são K quadrado e S quadrado. Essa é uma equação algébrica da segunda ordem em variável K quadrado e S quadrado. Aí calculamos delta e calculamos soluções. Essas soluções devem ser positivas justamente porque vamos tirar a raiz quadrada dela e também porque K e S por definição são números reais. Assim das duas soluções K quadrado só uma foi levada em conta aquela que é positiva. As soluções negativas devemos desprezar. Tomando a raiz quadrada da primeira solução temos K dado pela essa expressão e da segunda temos S. O vetor complexo K é dado por K mais IS ele tem direção de versor E3 e as amplitudes K e S são dados pelas expressões. Acabamos de derivar relação de dispersão para onda em meio condutor. Precisamos ainda olhar na questão de relação entre amplitudes de campo elétrico e magnético. O campo elétrico foi procurado nessa forma e campo magnético nessa forma. Assim substituindo K podemos ver que campo elétrico é dado como E0 vezes um fator exponencial que desaparece com o valor da coordenada x3 crescente e um fator oscilatório. Mesma coisa para campo magnético. A relação entre amplitudes pode ser derivada por exemplo da lei de Faraday. Assim consideramos lei de Faraday e substituímos a rotacional na forma em qual campo ed é só uma função de coordenada x3. A derivada com relação à coordenada x3 atuando sobre campo elétrico desse número complexo vezes campo elétrico e a mesma coisa derivada temporal do campo magnético é proporcional a esse campo. Substituindo essas quantidades na lei de Faraday temos uma relação algébrica entre campo e e b. Dessa relação algébrica podemos desacoplar fator exponencial e temos relação entre amplitudes b0 e e0. O número complexo k-pa é conveniente escrever em termos de amplitude e fase dela assim fie consta aqui como fase desse número complexo onde amplitude é raiz quadrada de k quadrado mais s quadrado e portanto ela toma esse valor e fase é dada como arctangente de s sobre k com um pouco de trabalho pode se mostrar que esse arctangente depende do argumento que é 4pi sigma sobre epsilon omega agora vamos mostrar como chegar nesse resultado temos k e s dados pelas essas fórmulas para simplificar a conta vamos denotar u essa quantidade que aparece aqui dentro de raiz quadrada e também vamos anotar tangente de fi como s sobre k substituindo no lugar de s e k essas quantidades temos cancelamento desse termo aí temos raiz quadrada dessas quantidades raiz de u menos 1 sobre raiz de u mais 1 agora vamos olhar na quantidade tangente de 2fi ele é seno 2fi sobre cosseno de 2fi utilizando as identidades trigonométricas substituímos senos 2fi e cosseno 2fi por funções trigonométricas que dependem de fi só pode ser na sequência escrito como 2 tangente de fi sobre o menos tangente quadrado de fi e agora no lugar de tangente de fi podemos substituir esse sobre k como esse sobre k é dado por esse parâmetro temos essa relação agora vamos manipular um pouco com o denominador aqui podemos ver que u cancela esse 1 mais 1 dá 2 que cancela com esse 2 aí temos essa expressão ainda temos parcial cancelamento dessa quantidade com denominador que dá raiz de u mais 1 raiz quadrada mais raiz de u menos 1 raiz quadrada o que também pode ser escrito nessa forma assim temos raiz quadrada de u menos 1 onde no lugar de u agora substituímos essa quantidade 1 cancela portanto temos 4 pi sigma sobre epsilon omega assim 2 phi é arctangente dessa quantidade e portanto phi é meio arctangente dessa quantidade o que precisávamos provar agora podemos voltar para nossa análise de amplitudes substituímos k nesta expressão que relaciona amplitudes de campo b com campo e assim temos uma expressão que envolve explicitamente a fase phi de número complexo k e ela implica portanto que fase do campo magnético é diferente do que fase do campo elétrico essa diferença de fase é chamada time lag ou seja o campo os campos elétrico e magnético eles tem fases diferentes e essa diferença de fase depende do valor de condutividade do material ainda da lei de gauss podemos concluir que campos elétrico e magnético são perpendiculares à direção em qual propaga essa onda e também eles são mutualmente perpendiculares porque se eu multiplicar por exemplo essa equação por E0 eu vejo que esse produto vetorial é perpendicular a E0 então isso dá 0 por consequência E0 vezes B0 E0 se eu tomar produto escalar B0 com B0 complexo conjugado e na sequência tomar raiz quadrada eu vou ter módulo de B0 é igual essa quantidade vezes módulo de E0 e utilizei no caminho essas expressões agora vamos olhar na questão dos limites no caso de condutores não perfeitos dependendo do valor de sigma de condutividade sigma o meio pode parecer mais condutor perfeito quando sigma vai para infinito ou mais dielétrico quando sigma vai para zero assim vamos ter duas situações opostas dois casos de limites de valores de sigma se a gente olhar na equação diferencial para o campo E ela envolve três termos com dois termos que envolvem derivada temporal de E esse primeiro termo ele tem origem em corrente de deslocamento e o segundo termo com primeira derivada temporal ele tem origem em corrente de condução cada desses termos contribui a relação de dispersão a contribuição do primeiro termo é dada através de expressão que é proporcional a ômega quadrado e o segundo termo contribui linearmente em ômega e ele contém a condutividade agora vamos olhar num parâmetro que é a razão de valores absolutos desses termos essa razão é justamente tangente de dois fi daquele time lá que nós acabamos de calcular assim temos caso quando esse parâmetro é pequeno nesse caso corrente de deslocamento domina porque sigma é pequeno comparando com tudo o resto ou quando essa quantidade é grande e nesse caso domina a corrente da condução quando esse parâmetro é pequeno ele pode ser usado como parâmetro de expansão assim fazendo uma série de expansões podemos escrever k como n ômega sobre c u mais primeira correção que envolve sigma e a mesma coisa para s o termo dominante no caso de s não tem um porque tem cancelamento de c menos um com isso acima esse termo é proporcional a sigma e ele não contém a frequência o tangente de phi é igual a s sobre k se a gente substituir esse termo e desprezar esse termo vamos ter expressão que é proporcional a sigma sobre ômega assim quando sigma vai para zero a diferença de fases entre campo elétrico e magnético também vai para zero e recuperamos situação de propagação de onda no meio de elétrico no caso oposto quando domina corrente da condução por exemplo isso acontece nos metais onde sigma sobre epsilon toma valores de ordem 10 a 18 e para frequências 10 a 17 hertz domina corrente de condução microondas luz e alguma certa faixa de raio x nesse caso k é aproximadamente igual s substituindo essa quantidade nas expressões para k e s tomando o termo dominante ela tem esse valor desse modo a amplitude da quantidade k é dada por essa expressão agora a fase devido ao fato que s é aproximadamente igual a k pode ser aproximada por arctangente de 1 então ela chega ao valor muito próximo a pi sobre 4 relação entre amplitudes é dada por essa expressão e como 4 pi sobre sigma sobre epsilon ômega é muito maior que 1 então a amplitude do campo magnético é muito maior que a amplitude do campo elétrico agora vamos olhar na questão de corrente elétrica em condutores estamos interessados em situação onde o condutor é bom mas não necessariamente perfeito nessa situação domina a corrente de condução aí podemos desprezar termo associado com corrente de deslocamento assim a equação para E vai ter um termo com laplaciano de E e com primeira derivada temporal de E essa equação pode ser convertida a uma equação para J utilizando lei de Ohm assim J deve ser solução dessa equação vamos assumir aqui como o campo elétrico possui sua dependência temporal dado pelo fator exponencial E menos de ômega t então também podemos assumir que corrente pode ser dada como uma função de R vezes esse fator E ômega t assim podemos derivar uma equação que envolve somente coordenadas espaciais essa equação é conhecida como equação de Helmholt A constante tau é uma constante imaginária o próprio tau pode ser calculado como raiz quadrada dela vamos simplificar essa raiz quadrada de i que é 1 mais i sobre raiz quadrada de 2 assim cancelando esse 2 com 4 temos 1 mais i multiplicado por essa quantidade definindo essa quantidade como 1 sobre delta temos 1 mais i sobre delta daqui pouco vamos utilizar essa expressão agora vamos considerar exemplo de onda eletromagnética entrando de espaço vazio para um meio condutor a superfície de interface corresponde com superfície x3 igual zero aqui temos desenhado isso simbolicamente assim introduzindo a coordenada x3 o espaço vazio corresponde com valor x3 menor que zero e x3 maior que zero corresponde com interior de material de condutor nós estamos considerando aqui uma incidência normal e precisamos encontrar intensidade da corrente que flui nesse meio assumimos igual no slide anterior que densidade da corrente é dada como uma função j0 vezes fator exponencial de tempo isso permite reduzir a equação diferencial a equação que depende somente de coordenadas espaciais a corrente j0 é proporcional a vetor de campo elétrico de acordo com a lei de Ohm por essa razão vamos assumir que como onda se propaga na direção de x3 corrente está na direção perpendicular a x3 o vetor e perpendicular representa um vetor na direção perpendicular a eixo x3 assim a equação para j0 é reduzida a equação para essa função é a equação que depende de uma única variável essa equação tem duas soluções uma com sinal mais e outra com sinal menos no caso de solução com sinal mais temos j0 e e tal x3 escrevendo tal na forma 1 mais i sobre delta temos essa expressão a segunda solução com sinal menos tem comportamento x3 sobre delta essa delta é uma profundidade característica em inglês é skin depth e no caso da segunda solução temos fator exponencial crescente da corrente ou seja isso não é comportamento físico acima essa segunda solução deve ser desprezada a profundidade característica tem valores diferentes para diferentes materiais assim por exemplo para prata inversa do sigma que a resistividade tem valor 158 vezes 10 a menos 8 homo metros e considerando por exemplo onda eletromagnética com frequência 4 vezes 10 a 9 hertz vamos ter delta que tem valor 10 a menos 6 metros agora se considerar por exemplo cobre que tem esse valor de resistividade e onda por exemplo com frequência 10 a 15 hertz que é luz ultravioleta a profundidade característica tem valor 10 a menos 9 metros ou seja nesse segundo caso a onda praticamente desaparece na superfície acima ondas eletromagnéticas que se propagam na vizinhança de condutores depositam uma certa energia dentro desses condutores e desaparecem isso normalmente gera perdas de energia e essas perdas são relevantes no caso de guias de onda guias de onda serão analisados na próxima aula